Ponta do pau de bambu pode ser utilizado para o plantio de orquídea? Claro! E tem que ser baratinho, hein? Fica aí que eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer hoje. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. Pessoal, olha que bonitinho, ó. Pau de bambu gigante, tá? Olha aqui um pedaço de tronco que eu achei jogado. Não é bonitinho? Olha, formou uma cuia. Só furei, né? Porque ele não vem furado onde faz o nó do pau de bambu. Furei e vou colocar aqui dentro uma muda. Baratinho, hein? Baratinho, tá bom? Então, ó, eu fiz o furo para ajudar o processo escoamento. O pau de bambu funciona normalmente como se fosse o tronco de madeira. A orquídea até tem uma durabilidade maior em questão de vaso em relação ao tronco, né? Então tem essa vantagem. Vou colocar aqui dentro uma muda de dendróbio. Esse dendróbio eu comprei. Esse não é de muda minha, não. Um dendróbio, uma mistura de parixe, alba parixe tipo. Tá bom? Então, bem bonitinho. Com certeza vai dar um bom desenvolvimento. Vai crescer. Ah, mas ficou pequeno. Tem importância? Não tem importância. Você pega isso aqui e coloca dentro do vaso. Ele já está enraizado. Ele vai entender que é um ótimo desenvolvimento dele. Ele vai embora. Com certeza vai dar para você lindas florações. Não é bonitinho? Detalhe, eu preciso afixar ele aqui dentro, só que dendróbio não gosta de excesso de umidade, tá? Essa mudinha, gente, eu comprei pela internet. O vendedor não me autorizou a fazer a divulgação. Eu comprei mudas. Então ela veio desse jeitinho. Detalhe, mas ela está cheia do esfagno. Entendeu o detalhe? E dendróbio não gosta de esfagno, mas a muda vem no esfagno para o desenvolvimento. Entendeu? Por que você está falando isso? Porque eu vou me aproveitar desse detalhe para poder fazer a fixação dele aqui dentro. Então, primeiro, eu vou colocar aqui o nosso famoso mix. Você já viu aí no nosso canal como fazer esse mix sem haver necessidade de comprar ele pronto. Então, olha aí na descrição. Tem um link aí para você poder assistir. Você pode comprar os materiais direto em lojas que vendem material de jardinagem e fazer, tá bom? Agora, vou vir aqui e vou colocar aqui o esfagno. Aí, ó. O esfagno molhado para evitar que saia aqui tanto de farpa. Como já mostrei nos outros vídeos que você já assistiu. Se não assistiu os outros vídeos, não acredito até agora. Então, você corre lá, já se inscreve no canal, aperta o sininho e não vai esquecer de dar o like, hein? Olha lá! O like é um ato de amor, tá bom? Ó, vou colocar aqui o dendróbio. Mas se eu deixar só assim, vai cair, né? Então, precisa vir cá, ó. Passar o nosso famoso arame. E eu acho que eu não vou conseguir dar duas voltas. Deixa eu ver. Ó, então vou vir cá, vou colocar... Ó, deixa eu fazer o seguinte. Vou amarrar para trás, para ficar mais bonitinho. Vou aproveitar que está cortado. Esse tronco, gente, eu achei passando numa rodovia, tá? Chamado bambu gigante. Cortei uns pedaços, estou fazendo alguns vídeos para vocês. Aí deu para dar duas voltinhas, ó. Ainda sobrou um pedacinho aqui atrás. E nesse pedacinho, o que eu vou colocar? A plaquinha. Por que, William? Porque ele vai demorar, gente. Como é muda, ele vai demorar. Quanto tempo, William? Eu acho que aqui, no mínimo, no mínimo, ele vai demorar uns dois anos para ele chegar numa quantidade que realmente dê condições para ele fazer floração. Olha aí que bonitinho. Ah, não. Baratinho, hein, gente? O tronco de pau de bambu, encontrei na rodovia. Então, nem é vaso para considerar, né? A mudinha, paguei baratinho porque eu comprei 30 mudinhas, super barato. Procura aí no Mercado Livre e você vai ver aí. Super barato para você poder comprar as mudinhas. Só que daí tem que esperar. São orquídeas que vão demorar dois, três, às vezes quatro anos para ela chegar numa condição de floração. Tem que ter paciência. A orquídea é um ato de paciência. E aí, ó. E ela vai embora. Ah, cresceu muito, William. Cresceu muito. Se você não está gostando, você não precisa fazer nada. Logicamente, você já vai ter cortado esses arames. Coloca ela dentro de um vaso e deixa ela crescer dentro do vaso. Você não precisa tirar ela daqui. Ela já está toda enraizada nesse tronco. Ele vai entender como se fosse um tronco de madeira. E vai embora, gente. E vai embora. É muito bonitinho. É ou não é, gente? Não merece um like? Ah, não acredito. Então, coloque aí nos comentários se ficou alguma dúvida, alguma pergunta. Não deixe de se inscrever, de apertar o sininho. Nos sigam nas redes sociais. Toda vez que floresce, eu sempre coloco lá pra vocês. Tá bom, gente? Era isso. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. back as notas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí